Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Rubens Rocha e eu que terei o prazer, a honra de estar conduzindo o Estudo da Noite de hoje. Nós estamos entrando alguns minutos que antecedem a nossa palestra, o Estudo da Noite de hoje, para que nossos irmãos possam entrar e acompanhar a palestra desde o início. Eu peço uma grande ajuda aos nossos irmãos que já estão entrando em me dizer se o foco da câmera se está legal, se o som também está bacana, para que nós possamos ter uma noite de Estudo. Então eu peço aos irmãos que já estão entrando que possam dar aquele sinalzinho, dar aquele alô, se está tudo ok, se está tudo legal, se meu som está chegando de forma correta, se está chegando transparente, se está chegando claro. Nesses minutos que antecedem, nós escolhemos a leitura... Opa, muito obrigado, já estou tendo o sinal de vocês que o som está legal. Nesses minutos que antecedem, nós faremos, nós escolhemos, intuídos pela espiritualidade superior, nós escolhemos uma passagem, nós fizemos a escolha de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, no item 7, em que fala da paciência. Já que nosso tema da noite de hoje chama-se Acalma-te, então nós escolhemos o tema, essa passagem do Evangelho, no capítulo 9, item 7, que nos fala a respeito da paciência. Os nossos irmãos que quiserem acompanhar, que puderem ou que tiverem a intenção de acompanhar, têm o seu Evangelho e nós faremos a leitura nesses momentos que antecedem a palestra da noite de hoje. E a lição diz assim, A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrestes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mils nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, Há venos de reconhecer que são as bênçãos, muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, olha que lindo, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Olha que passagem linda. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. Olha que beleza essa lição, que conforto, que consolo para todos nós. Aos nossos irmãos que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a vocês. Um grande beijo no seu coração, que possamos todos nós ter uma noite rica de bênçãos, de aprendizado. E nós estamos aguardando, conforme a orientação da casa, às 20 horas, para nós podermos começarmos as nossas atividades. Nós convidamos aos nossos irmãos que, se possível, convidem os seus familiares, próximo ao celular ou notebook, onde você esteja participando, se isso for possível, se não for causar nenhum atrito, conflito, que chame a família para ter esse momento de evangelho de Jesus em seus lares. Sugerimos, recomendamos também, que os nossos queridos irmãos tragam um copo de água, uma garrafa, para próximo do seu notebook, do seu celular, porque nós temos a certeza de que Deus, Jesus, os benfeitores amigos que estão presentes nesse momento entre nós, realizarão a fluidificação da água. Portanto, é muito importante que nós confiemos de que, na assistência dos benfeitores amigos entre nós, essa passagem, como eu estava dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 7, que nos fala da paciência, nos concita a ter coragem. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Olha que conforto, que consolo. E essa passagem vem muito de encontro ao que nós vamos estudar na noite de hoje. Então, dentro de breves dois, três minutos, nós estaremos fazendo, nós estaremos realizando o nosso início, a nossa prece, a nossa leitura. Eu separei mais uma lição para a gente fazer uma leitura, para que a gente possa fazer a preparação. E essa lição chama-se Por Ti Mesmo. Ela está no livro, livro de respostas, ditado pelo benfeitor espiritual Eman, ao nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. E essa lição diz assim, Os companheiros são sempre alavancas de apoio que devemos agradecer a Deus. Diante, porém, das tarefas a realizar, não exija tanto dos amigos queridos que te estendem amparo. Esse, talvez hoje esteja doente. Aquele outro provavelmente estará faceando amar os problemas a resolver. Ébite enquanto é tempo e faze por ti mesmo o bem que possas. Que coisa linda! Todos nós que jornadeamos nessa estrada chamada Terra, nesse planeta de provas e inspirações, nós temos os nossos amigos com quem podemos contar. Mas, talvez, esses amigos tenham outras atividades, talvez estejam enfermos e talvez não nos possa atender naquele instante. Então, que sejamos nós, talvez, aquele que vai estender a mão. Mas, a estrada também tem que ser percorrida, tem que ser trilhada, tem que ser construída, desenvolvida por nós mesmos. Essa é mais uma reflexão muito importante para todos nós. Bom, estão servidos uma água? Tenho certeza que nossas aguinhas já estão sendo, ou já foram, fluidificadas. Servidos? Servidos? Bom, bom, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está chegando agora. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que a casa me oferece de estar com vocês, estar entre vocês. Quero dizer da minha alegria, sejam todos muito bem-vindos ao meu lar. A minha família te recebe com muito carinho, com muito amor e é com muito respeito que eu peço permissão por estar na sua casa, no seu lar, entre os seus familiares, rogando, pedindo adeus, a Jesus, que todos nós, nessa noite, sejamos intuídos, amparados, consolados, que tenhamos todos nós coragem diante das dores, dificuldades, enfrentamentos e se, por acaso, possamos, que se estivermos, que possamos nós estendermos as nossas mãos em direção àqueles que mais sofrem. Nós vamos, nesse instante, convidar a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão acompanhando através do Instagram, da Casa Espírita Estrada de Luz, que possamos todos nós fecharmos os nossos olhos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos elevar os nossos corações na direção de Deus, de Jesus, confiantes que os benfeitores amigos, amorosos, respeitosos, nossos anjos guardiões, espíritos protetores aqui estão entre nós, nos dando força, coragem e disposição que possamos todos nós apreendermos o ensinamento que os benfeitores espirituais nos trouxeram na noite de hoje e que possamos colocar em prática fazendo dessa estrada uma estrada com mais paz, harmonia, alegria, esperança e fé. Confiantes na presença de Deus Jesus e os benfeitores amigos, nós pedimos permissão para iniciar mais uma atividade, mais um estudo da casa na noite de hoje e que assim seja. Bom, meus irmãos, o estudo que nós trazemos na noite de hoje chama-se, tem como título Acalme-te. As referências para que nossos irmãos possam acompanhar podem ser encontradas no Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, na página 473, no Caminho, Verdade e Vida, lição 25, no livro Convites da Vida, lição número 5, e essa passagem que nós vamos estudar hoje, que é um versículo de João, nós nos baseamos em João, capítulo 6, versículo 10, mas essa passagem é muito conhecida, ela é conhecida como a multiplicação dos pães, o que não é objeto do nosso estudo. O nosso objeto de estudo é o capítulo 6, versículo 10, onde há uma instrução muito importante, uma orientação, um ensinamento de Jesus muito profundo. mas essa lição ela também foi escrita, nós podemos encontrar nos Evangelhos de Marcos, de João, Mateus e Lucas. No Evangelho de João ela está no capítulo 6 e a passagem toda, o capítulo todo vai do versículo 5 ao 14. No nosso estudo de hoje é o décimo, o versículo 10, em que Jesus manda assentar os homens. Quando nós falamos Jesus manda que os homens se assentem, mandar e assentar os homens, foi essa palavra, foi esse o registro que João fez, ele gravou dessa forma. Fica-nos parecendo muito estranho que Jesus estava irritado, que Jesus estava, de certa forma, agindo com grosseria. Entretanto, quando nós contextualizamos toda a passagem, nós vamos ver que é exatamente o contrário, que estas palavras de Jesus nos trazem muito consolo, muito coragem, muita esperança. Eu farei a leitura e nós vamos explicando a contextualização para nós entendermos estas palavras de Jesus, porque senão elas ficam totalmente incoerentes. Então, João, no seu Evangelho, diz assim, levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse Jesus a Filipe, onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pulo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe, duzentos denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse, há aqui um menino que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus, mandai assentar os homens. Havia muita grama naquele lugar. Sentado, pois, os homens em número de cinco mil aproximadamente. Tomou, então, Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles o recolheram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cebada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Então, meus irmãos, quando a gente simplesmente observa o versículo e fora de qualquer sentido de contextualização, nos parece que Jesus foi muito mal educado, muito grosseiro, o que é totalmente fora de cogitação. Então, o João começa descrevendo esse evangelho que uma multidão, uma grande multidão seguia Jesus. Olha que coisa interessante, quem era essa multidão? Nessa multidão estavam pessoas que moravam nas cidades, tinham comerciantes, tinham donas de casa, enfim, as pessoas que moravam na cidade, que ao saber que Jesus estava na proximidade, aproximavam dele. Nós sabemos também que ali nós tínhamos pessoas que eram, trabalhavam na lavoura, agricultores, pescadores, ou seja, a humanidade estava representada ali naquele momento. Nós estamos representados ali naquele momento. Isso quer dizer que o ensinamento de Jesus, que as palavras de Jesus naquele instante servem para todos nós. Porque ali tinha crianças, tinha jovens, tinha pessoas mais maduras, havia pessoas idosas, nem todos que ali estavam, estavam perfeitamente, no seu estado perfeito físico. Nós já sabemos que ali muitos estavam que tinham deficiências físicas, tinha cegos, surdos, tinha aqueles que estavam enfermos espiritualmente, no processo de obsessão. Ou seja, de certa forma, e claro, a humanidade ali estava representada. Então, essa lição, ela é muito atual. Ela traz para nós uma realidade, o ensinamento de Jesus é plenamente aplicável aos nossos dias de hoje. E se nós observarmos, Jesus observa aquela multidão e ele se dirige a Filipe. Nós já sabemos que Jesus nada faz por acaso. Ele estava com os doze discípulos dele. Ele podia, ou poderia, ter se dirigido a qualquer um dele, mas ele optou, ele escolheu, ele se dirigiu a algum especificamente, dizendo, Filipe, olha, onde nós arranjaremos pão para eles comerem? E diz João que Jesus fala isso para testá-lo, para certificar-se dos pensamentos, das emoções, do coração, da mente de Filipe. Por que que Jesus dirige-se a Filipe nesses termos? Por que que Jesus faz isso buscando testá-lo? Para que nós possamos entender por que que Jesus procura Filipe, nós precisamos entender quem é Filipe, qual era o papel de Filipe no grupo. Então, os exegetas, os estudiosos, nos traz que Filipe era o responsável por zelar pelos suprimentos do grupo. Era ele que verificava a quantidade de alimentos, se tinha alimentos, se dava para suprir a todas as pessoas. No Evangelho de Mateus e Marcos, eles divergem nessa quantidade de 5 mil. Um fala que tinha duas a 3 mil pessoas, outro de 4 mil a 5 mil, de 3 a 4 mil, há uma divergência. Mas mesmo assim, se nós interpretarmos duas ou 5 mil pessoas, é uma quantidade muito grande. E por que que era importante ter verificado se tinha alimentos para todos que ali estavam e não apenas para os discípulos? O que acontece é que muitos daqueles vinham estar com Jesus e vinham ficar com Jesus no final do dia. Eles recebiam uma prevenção, um ensinamento de Jesus, depois eles ficavam entre eles conversando, trocando experiências, informações, assimilando o aprendizado. Muitos deles não tinham o que comer, tinham dificuldade mesmo, material, próximo à à miserabilidade, porque o governo humano taxava altos impostos, então muitos deles necessitavam se alimentar para retornar para os seus lares. E como já dissemos, ali não estavam só pessoas sadias, fortes, jovens, tinham as crianças, tinham os doentes, tinham aqueles que precisavam ter uma alimentação para conseguir fazer o trajeto de volta. Bartolomeu, em certa ocasião, descreve, descorre, que ele andava cinco quilômetros, seis quilômetros para estar com Jesus. Portanto, aquelas pessoas estavam famintas e a responsabilidade de verificar se tinha o que eles comerem era de Felipe. Mas Felipe não providenciou. Por que não? Porque Felipe ainda duvidava do poder de Jesus. ele ainda tinha dúvidas de quem era Jesus. Felipe não era uma grande inteligência, ele não era obtuso, ele não era ausente de inteligência, mas uma inteligência muito conflitante com as suas dúvidas. Ele era curioso, mas ele era tímido, muito tímido. E era um traço característico do orgulho dele. Ele não conseguia pedir ajuda, pedir orientação, pedir o socorro dos companheiros. E como já dissemos, ele era muito, mas muito, muito incrível. Ele queria que tudo fosse mostrado. Jesus tinha que, segundo ele, não entender mesmo, Jesus tinha que provar quem ele era. E Felipe, minucioso, metódico, e ele não tinha uma grande, não tinha uma mente construtiva, ele não era criativo. quando Jesus pergunta, Felipe diz assim, Senhor, 200 denários de pão não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O que Felipe faz é o que muitos de nós fazemos. Diante das dificuldades, diante de um erro, ao invés de nós procurarmos a solução, a alternativa para resolver, nós começamos a procurar culpados. E ele diz, Senhor, isso não é problema meu. Olha, não tem. Então, Senhor, dispensa, porque eles vão até a cidade e compram. E ele diz assim, Senhor, nem com 200 denários nós podemos comprar pão suficiente para alimentar 4 e 5 mil. Quando nós entendemos, ou quando nós trazemos o valor do denário para os dias de hoje, um denário, um denário, significa um dia de trabalho nosso. Se nós olharmos, fizermos as contas com o ex-bancário, tem sempre que fazer conta. Se nós trouxermos um dia de trabalho, mil e quarenta, mil e cinquenta reais para facilitar as nossas contas, um dia de trabalho vai representar 35 reais. Quando multiplicado por 200, vai significar em torno de 7 mil reais. 7 mil reais ao preço hoje do pão de 13 a 15 reais daria para comprar em torno de 460 a 500 quilos de pães. Mas veja, é no final de tarde. Como que você vai até a cidade e chega a qualquer padaria e diz assim, eu preciso agora de 500 quilos de pães. Qual a padaria que teria condições de fornecer pão? Então, a alternativa que Felipe oferece, a saída, aliás, ele não oferece a alternativa, ele escorrega, ao invés dele assumir o compromisso de falar, Senhor, eu errei, eu não esperava que viesse tanta gente. Senhor, me ajuda porque eu estou em dificuldade. Felipe prefere sair pela tangência, prefere falar, Senhor, dispensa, eles que se virem, isso não é problema meu. André, irmão de São João Pedro, ao perceber que a situação e vem em busca de socorro, de socorrer o amigo, ele fala assim, Senhor, aqui tem uma criança, ela tem cinco peixes, ela tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso diante de cinco pessoas, quatro, três mil pessoas a serem alimentadas? E aí, Jesus observa o seu entorno, o seu entorno, as pessoas estavam famintas e as pessoas quando estamos, nós quando estamos famintos, quando não há autoridade, quando não há comando, nós desesperamos, nós nos afligimos, começou aquela confusão, aquela balbúrdia, as pessoas começaram a ficar irritadas, a humanidade que ali estava, assemelha-se muito nesse instante, nesse instante em que nós estamos passando por uma epidemia, um vírus, que era desconhecido, que está sendo estudado ainda por todos nós, e quando algo é novo, não há especialista e como há uma infoxição, infoxitação, infoxitação, há um excesso de informação que causa, um excesso que causa uma intoxicação de tanta informação, e conflitantes, e as pessoas ali agem, aqui agem exatamente naquele momento, há uma confusão, as pessoas começam a gritar, começam a discutir, começam a exigir, e aí Jesus olhando toda aquela confusão, Jesus diz a seus discípulos, mandai assentar os homens, ou seja, Jesus se coloca como a autoridade, autoridade moral, e a partir do momento que ele diz, mandai assentar os homens, ele quis dizer o que? eu estou no comando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que posso fazer e oferecer a humanidade, é ele, Jesus, que vem nos dizer nesse momento, que há ordem, que há harmonia, mesmo que estejamos no caos, que não existe o caos, porque Jesus está no comando, e o que ele diz para todos nós, calma, eu estou aqui, não se aflija, não se agonie, não se entristeça, não se desespere, eu estou aqui, eu estou no comando, eu vou estabelecer ordem, harmonia, a lição da noite de hoje, meus queridos irmãos, é para todos nós que nesse instante está sentindo um frio na alma, para todos nós que estamos sentindo o sordão, que nós sentimos nesse instante que estamos caminhando sozinhos, não estamos, Jesus está conosco, nossos anjos, guardiões, espíritos protetores, zelam, cuidam, nos amam, nos protegem, e estão com todos nós, talvez nesse instante essa lição seja para você que esteja passando pela incompreensão dos amigos, a injúria, a calúnia, o conflito de ideias, talvez dentro dos nossos lares está havendo uma desarmonia, um desequilíbrio de pensamentos, de ideias, é Jesus quem diz, calma, harmonize-se, estabeleça a ordem, porque aquele que está equilibrado tem condição de manter a ordem onde ele estiver, mas se eu estou desequilibrado, eu não consigo levar paz, harmonia, essa lição talvez seja para você ou para mim que esteja passando por acusações indébitas, um desajuste no trabalho, talvez nesse instante você está com medo de perder o seu emprego, perder o seu salário, talvez você está com medo nesse instante de ter a sua empresa fechada, falida, é Jesus quem diz, acalma-te, eu estou aqui, eu estou com você, eu o amo e não vou deixar que nada que não seja importante, benéfico para a sua existência aconteça, mesmo que seja um momento de dor, aflição e agonia, será passageiro, será transitório, talvez meus irmãos, essa lição seja para você, que tenha dívidas agravadas, talvez a sua vida financeira esteja desequilibrada, talvez você esteja passando por prejuízos no seu negócio ou o seu marido, talvez um pai, um filho, esteja passando por um momento de grandes dificuldades materiais, talvez você esteja passando por momentos de doença, uma moléstia no corpo, na família, talvez você esteja passando por um momento de desencárnio, de um familiar que você ama tanto e é Jesus quem vem te dizer, acalma-te, eu estou aqui, você não está sozinho, talvez você esteja passando por um momento de deserção, talvez o grande amor da sua vida, talvez aquele que você depositou a sua boa fé, talvez você depositou a sua confiança, talvez ele não tenha feito por merecê-las, talvez o seu momento seja de obsessão, talvez seja uma perseguição espiritual, quer seja, talvez encarnado, desencarnado ou de ambos os lados, lembre-se, Jesus está contigo, Deus te ampara, não há nenhuma ovelha que se desgarra e que não seja trazida de volta ao seu retiro. Olha, meus irmãos, eu peço permissão para contar uma história que minha, pessoal, que não é algo que a gente faz, mas é importante a gente trazer para a gente poder contextualizar o que nós vamos falar a seguir. No ano de 1995, há 25 anos atrás, eu morava em Uberaba. Eu trabalhava em uma instituição financeira e as reuniões eram realizadas aqui em Uberlândia. Eu, naquele tempo, para aqueles que não sabem, que são mais jovens do que eu, e tenho certeza que tem muitos aí, a estrada, a BR-050, não era duplicada. A estrada era muito perigosa, um trânsito muito pesado. Muitas vezes ela era chamada da estrada, uma rodovia da morte. E muitas das vezes a gente levava de uma hora e meia, duas, duas horas e meia de Uberaba até Uberlândia. Às vezes até mais, se tivesse havido algum trânsito. Como eu tinha reunião no dia seguinte, eu tinha comprado um Pala Comodoro, era uma coisa linda. Mas eu havia feito todas as manutenções, troquei pneu, troquei bateria, tinha levado ao mecânico, o carro estava ok. Minha esposa tinha duas irmãs que moravam aqui em Uberlândia, então nós combinamos que uma vez que a reunião era 10 horas, nós sairíamos 7 horas da manhã, 3 horas antes. Porque uma hora e meia, duas horas na estrada, eu a deixaria na casa das suas irmãs e eu chegaria aterro na reunião. Minha esposa é extremamente disciplinada, muito mais do que eu. Quando era 15 para 7, nós já estávamos dentro do carro, meus dois filhos acomodados, já estavam sentados, o porta-mala do Opala já estava cheio daquela bagagem das crianças, cadeirinha, banheira, roupas, aquela coisa toda. E quando nós entramos dentro do carro e eu dei a partida, o carro não deu sinal. Eu falei, tchum, não pegou. Meus irmãos, sinceramente, minha esposa disse o seguinte, eu vou passar para a direção e você empurra. Um Opala Comodoro, você não empurra ele sozinho, nem que seja na descida. Eu tentei, fiz força, não consegui empurrar o carro. Eu morava no bairro Fabrício, lá em Uberlândia, mas ela disse, desse passo alguém te ajuda a empurrar o carro. Eu saí para fora às sete horas da manhã, tudo escuro, ninguém passava, eu comecei a me desesperar. Eu comecei a suar, me deu taquicardia, meu ombro começou a pesar, minha nuca começou a doer, a cabeça, eu transpirava e não passava ninguém, não passava ninguém, eu fui desesperando até que por volta de sete e quinze, sete e vinte, passou dois rapazes, eu pedi ajuda, eles me ajudaram a empurrar o carro, e ele pegou no tranco. E quem tem, eu já teve carro, carro velho, sabe o que eu vou falar. Quando você tem carro velho, meu amigo, o mecânico torna-se um amigo íntimo da família. Você convida para churrasco, vai pescar com ele, joga futebol, sabe, você às vezes até padrinho de casamento dele. E eu naquele desespero me lembrei do senhor Ludovico, que era um senhor dos setenta, oitenta anos, descendentes de alemão, muito forte, uma força, uma energia muito grande. E eu, antes de vir para a Uberlândia, resolvi ir até a casa dele. Bati a porta da casa dele, desmorrei, na verdade, nem bati. Desesperado, sou que dovidor, dovidor, me ajuda. E ele saiu, a oficina abriu oito horas da manhã, foi antes dele abrir a oficina. Ele saiu, e ele me disse o seguinte, meu filho, o que está acontecendo? Que desespero é esse? Que aflição? Que agonia é essa? E eu, então, disse a ele, o senhor Ludovico, tem uma reunião em Uberlândia, vai estar o meu regional, vai estar o superintendente, vai estar o diretor, eu não posso deixar de ir e nem posso chegar atrasado. Naquele tempo, a gente não tinha celular, eu não tinha telefone, aliás, eu comprei telefone em Uberaba e paguei dois anos, e estava em Uberlândia. Mas eu estava naquele desespero, naquela aflição. E nesse momento, ele me olhou bem dentro dos olhos, com aquela sabedoria grandiosa, dos espíritos grandiosos, e disse o seguinte, calma filho, é Deus te atrasando. Calma filho, é Deus te atrasando. Ou seja, é só manter a calma, é só manter a fé, que Deus está no comando. Ele abriu o capô do carro, olhou, era uma coisa muito simples, um cabo que tinha solto, sou extremamente leigo a respeito de cabo. Entrei dentro do carro, e toda vez que eu estava na estrada, na BR-050, uma estrada extremamente perigosa, violenta, e que eu começava a acelerar, eu lembrava, calma filho, é Deus te atrasando. Nesse instante, eu serenei, eu comecei a rezar naquele instante, cheguei aqui em Uberlândia, cheguei na reunião, com 15, 20 minutos de antecedência. Veja o quanto nós fomos ajudados, muitas das vezes, por uma pessoa que nem, que não tem, é intuída pelos espíritos superiores, é Deus, é Jesus, é os nossos anjos guardiões, agindo. Porque naquele momento, eu estava num estado de estresse emocional, muito grande. Minha adrenalina estava lá em cima, o meu batimento cardíaco estava acelerado, a minha camisa estava toda suada, as minhas mãos estavam sujas, porque eu tentava resolver uma questão pela qual eu não tinha a menor condição. Fisicamente, eu estava com dores no ombro, eu estava com dor no pescoço, dor de cabeça, mas, mas, o que é mais importante, é que nesses instantes, nós nos sintonizamos com a espiritualidade maior, nós não nos sintonizamos com os benfeitores amigos, e esse estado de estresse constante, frequente, essa agonia, esse estresse, esse medo constante, esse medo de perder o controle, gente, tem coisa que nós temos controle, tem outras que não, tem coisa que nós podemos interagir e outras não, mas lembre-se, é Jesus que está nos dizendo, mande que assente os homens, acalma-te, estabeleça a paciência, a tolerância, consigo mesmo, com os seus familiares, porque, o estresse excessivo, nos traz insônia, nos traz cansaço, dor de cabeça, agitação, tristeza, irritabilidade, dificuldade para concentrar, queda de cabelo, quantas mulheres nesse momento, tiveram, estão tendo dificuldade com o seu ciclo menstrual, exatamente pelo estresse, perda ou ganho de peso, insatisfação constante, queda de produtividade, má digestão, problemas gástricos, baixa imunidade, ou seja, esse momento, essas palavras de Jesus, são muito importantes para todos nós, porque, porque em qualquer circunstância, é extremamente nós nos acalmarmos, nós temos confiança, e esperar fazendo o melhor que a gente pode, esse é o momento de nós orarmos, esse é o momento de nós nos sintonizarmos, através da prece, através das orações, das conversações edificantes, a boa leitura, eu peço permissão para contar mais uma situação, que me passou na vida, que eu passei na vida, o ano de 2004, novembro, dezembro, foi muito importante para mim, foi quando eu comecei a doutrina espírita, eu comecei a frequentar a doutrina espírita, comecei a procurar um grupo de estudo, em janeiro de 2005, eu passei por uma situação extremamente difícil, aflita, agoniado mesmo, dessas situações, eu, em 50 dias, eu emagreci 9 quilos, eu não comia, eu não dormia, eu não conseguia beber água, meus pensamentos, eu não conseguia focar no trabalho, eu tentava ler e não conseguia, mas um dia, eu chegando na casa espírita, no centro espírita, havia uma palestra, a oradora falava com muita propriedade, com muito entusiasmo, a respeito do culto do Evangelho do Lar, e ela fez as recomendações, de que pelo menos uma vez por semana, que nós deveríamos nos reunirmos, em torno do Evangelho de Jesus, que nós deveríamos escolher o dia, a hora marcada, que nós deveríamos colocar a nossa água, para fluidificar, que nós deveríamos iniciar, para nós que éramos iniciantes, começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, e fazendo essa leitura, e outras orientações muito importantes, naquele momento, para mim, para mim naquele momento. Então, eu tomei a decisão, de que eu iria começar, o culto do Evangelho do Lar. No dia seguinte, eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, e me preparei, para começar o culto do Evangelho do Lar. E comecei, conforme foi orientado naquele momento, pela introdução. Mas eu achei muito difícil, havia palavras difíceis, palavras que eu não conseguia contextualizar, então eu resolvi fazer o culto do Evangelho, abrindo o Evangelho aleatoriamente. E eu, então, semanalmente, eu fazia a leitura, fazia o culto do Evangelho, conforme estava orientado. Eu percebi que houve algumas mudanças, mas, eu percebi que, toda vez que eu abria o Evangelho, e fazia uma leitura, duas palavras, se destacavam na leitura que eu fazia à noite. As duas palavras eram o seguinte, aliás, três palavras, mas dois ensinamentos profundos. Eu li a lição, e essa lição podia se resumir em dois conselhos. Meu filho, mantenha-se calmo e sereno. No início eu falei, poxa, como que eu posso me manter calmo, ter serenidade, se está doendo, se está machucando, se eu estou desequilibrado, se eu não consigo focar em nada, se eu leio, e é como se eu não lesse. Eu penso, e só penso no problema, só penso na situação difícil. Mas, mesmo assim, como eu percebi algumas pequenas mudanças, eu resolvi dar continuidade no culto do Evangelho, mesmo meio reticente. Passou-se um mês, todas as lições que eu lia, resumia-se nessas duas orientações. Meu filho, mantenha-se calmo e sereno. Após isso, no próximo mês, eu comecei a duvidar. Eu falei assim, será que existe Espírito mesmo? Eu falei assim, ah, eu acho até que existe. Mas será que eles são tão sábios assim? Não, não são. Se existe, não são tão sábios. Por quê? Já tem dois, três meses que eu estou fazendo o culto do Evangelho do Lar, e sempre sai a mesma coisa. Mantenha-se calmo e sereno. Mantenha-se calmo e sereno. Eu falei, será que eles não sabem falar outra coisa? Será que é um disco furado, repetido, que só vive falando a mesma coisa? Então, naquele dia, eu peguei o meu Evangelho, que eu sempre abria aleatoriamente, joguei ele para cima, revirei, abri para um lado, e falei, hoje, se Espírito existe, e se Espírito existe, e é de ordem superior, olha que hipocrisia, que orgulho, que arrogância minha, se existem, hoje eu gostaria de receber uma lição diferente, uma lição nova, uma lição que eu possa colocar em prática na vida, porque manter calmo e serenidade, está muito, manter-me calmo, e sereno, está muito difícil, então, se os Espíritos existem, hoje eu vou receber uma lição diferente, peguei o Evangelho, joguei para cima de novo, abri, e abri aleatoriamente, e lá estava, resumindo, as mesmas duas lições, mas mais duas lições, extremamente importantes, para mim, que eu sugiro, aos meus irmãos, que anotem, e se possível, busque colocado em prática, na sua vida, lá estava escrito, mantenha-se calmo e sereno, espere e confie, meus irmãos, são cinco lições, são cinco orientações, que eu tenho buscado trazer, para a minha vida, é bem provável, que você já tenha sido, intuído, amparado, que você já tenha recebido, a orientação, na sua necessidade, do jeito que você precisa, da maneira que você precisa, mas pode ser, que a orientação, está esperando você, se equilibrar, calma filho, Deus está te atrasando, mantenha-se calmo e sereno, espere e confie, o Emmanuel nos diz, que a calma, nos momentos turbulentos, nos momentos de noite, bravias, de chuvas, relâmpagos, é o momento, de nós nos acalmarmos, porque a calma, é a garantia, de êxito, Mateus, no seu capítulo 6, versículo 24, diz, e ouvireis, falar de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mistério, que isso tudo aconteça, mas, ainda, não é o fim, é da lei de Deus, é da lei do Senhor, que após a noite, sempre surge o dia, agora, nós estamos, se nós olharmos pela janela, se nós olharmos para fora, a noite, se apresenta de forma escura, talvez até ameaçadora, talvez até nós nos sintamos, em risco, mas amanhã, será um novo dia, amanhã, o sol vai surgir, o céu estará azul, cheio de nuvens, ventará, o frio da noite, será aquecido, pelo calor do sol, e desses instantes, meus queridos irmãos, Deus nos pede serenidade, para poder se exprimir, com segurança, é nos momentos de incerteza, diz os defetores espíritos, nos seus momentos de dúvida, no seu momento de incerteza, nos momentos em que nós estamos fragilizados, os benfeitores espirituais nos dizem, nos orientam, ore, ore, que estaremos com vocês, de volta, nos conta uma passagem, muito interessante, muito bonita, que ele, certa feita, seria levado ao plano espiritual, para estar com um amigo dele, que desencarnou, Joana de Anjos, da benfeitura, Joana de Anjos, recomendou a Divaldo, que ele se preparasse, pelo dia, que ele se acalmasse, serenasse, se harmonizasse, durante o dia, Divaldo, então, naquele dia, procurou ter um momento, mais, de mais paciência, de mais tolerância, de mais amor, de mais generosidade, e a noite, quando ele, foi levado ao plano espiritual, para levar, para estar com esse seu amigo, e trazer informações, dele, para os seus familiares, quando lá ele estava, Joana de Anjos, disse a a benfeitor, o espírito Joana de Anjos, disse, Divaldo, silêncio, Divaldo disse, mas senhora, o banho a mim aqui, está sem falar, já há muito tempo, estou quase sufocado, de vontade de falar, de conversar, e ela disse, silêncio, mental, nesse instante, meus irmãos, todos nós, estamos vivendo momentos, de incertezas, de dúvidas, mas é preciso, silenciar, as nossas mentes, para ouvir, a voz de Deus, é o momento, de nós silenciarmos, os nossos corações, para que Jesus, possa, estar nele, é o momento, de nós silenciarmos, todos os murmuros, as queixas, as reclamações, as lamentações, Emmanuel nos diz, que nós misturamos, as nossas implicações, as nossas, ansiedades loucas, e com, com os desejos, criminosos, e dessa forma, nós não conseguimos, fazer uma prece, verdadeira, sentida, sincera, quando eu fui capaz, de silenciar, naquele momento, do culto, do evangelho, do lar, eu comecei, a perceber, a perceber, a luz, que havia, em torno de mim, iluminando, a escuridão, quando eu percebi, isso, no dia seguinte, eu saí, e comprei, um bom dicionário, e segui, a orientação, daquela noite, de começar, o culto, do evangelho, do lar, pela introdução, busquei, procurei, os grupos, de estudo, para começar, a frequentar, estudar, aprimorar, a minha parte, intelectual, e a moral, nós estamos, trabalhando, portanto, meus queridos irmãos, se nesse momento, se você se sente, cansado, fragilizado, se está difícil, se você está, desalentado, desesperançado, se você está, erguendo, para os olhos, se você está, com os olhos, para baixo, se você está, cabisbaixo, erga, a sua cabeça, ponha, os olhos, no alto, porque Deus, está lá, e não aqui, e retome, a sua tarefa, gloriosa, de auxiliar, ou benefício, auxiliar, o seu próximo, com relação, a multiplicação, dos pães, eu acho, que, essa passagem, essa orientação, esse final, desse capítulo, do evangelho, de João, capítulo 6, quando fala-se, na multiplicação, dos pães, vai nos mostrar, que Deus, é amulente, que Deus, é, fatura, que Deus, não nos nega, nada, a partir do momento, que nós, nos colocamos, em condição, de receber, há três, explicações, para a doutrina espírita, pela doutrina espírita, a respeito, da multiplicação, do pão, dos pães, a primeira, dela, nós vamos encontrar, na Gênesis, capítulo 15, item 48, em que, os benfeitores, espirituais, nos dizem, que Jesus, alimentou, a toda aquela, a multidão, a humanidade, que Jesus, nos alimenta, espiritualmente, e que, assim, recebendo, esse pão espiritual, as nossas, necessidades, materiais, elas perdem, a sua relevância, porque nós passamos, a espiritualizar, a matéria, não que o pão, o trabalho, o emprego, a subsistência, não sejam importantes, mas, nós passamos, a dar o devido valor, a elas, e passamos, a focar, o nosso propósito, o nosso objetivo, no aprendizado, no ensinamento, no nosso desenvolvimento, intelectual, moral, que, muitas das vezes, é a dificuldade, que nos traz, então, na Gênesis, capítulo 15, item 48, nos traz a informação, que Jesus, alimentou, espiritualmente, aquela multidão, de quatro, cinco mil pessoas, que está lá, Jesus diz assim, não é preciso, que se retire, dá-lhe, voz, de comer, no livro, dos médiums, no capítulo, terceiro, do laboratório, do mundo espiritual, Kardec, e os benfeitores, nos falam, que é bem possível, que Jesus, tenha materializado, os pães, que, utilizando, os elementos, que ali estavam, da natureza, os elementos, espirituais, que ali estavam, naquele momento, que Jesus, materialmente, multiplicou, os pães, mas, a terceira explicação, da doutrina espírita, é a que, o mais gosto, é a que, mais faz sentido, no meu coração, é aquela, que eu busco mais, e que eu sugiro, a todos os irmãos, que possamos, nos esforçar, para adquirir, desenvolver, é a caridade, muitos, daqueles, que estavam ali, ficariam com Jesus, durante algumas horas, portanto, eles não levaram alimentos, não levaram comidas, muitos, não tinham, nem mesmo, o que levar, alguns, passariam com Jesus, durante um, dois dias, e eles, levavam sofrimento, suficiente, para ele, e para os seus familiares, recebendo, as orientações, de Jesus, eles, repartiram, o que lhe era, excesso, e o pouco, de cada um, se transformou, no muito, para todos, essa lição, esse pensamento, da caridade, fora da caridade, fora da gentileza, fora do amor, fora a benevolência, fora o perdão, não há salvação, diz a todos nós, nesse instante, que precisamos confiar em Deus, que o nosso planeta, está sob o comando, de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nada, que não seja importante, necessário, que nada, que seja, para o nosso processo, progresso, intelectual, e moral, nos acontecerá, por isso, meus irmãos, gostaria de deixar, uma prece, que é uma oração, de Memei, para que nós, possamos também, refletir a respeito dela, e que possamos, colocar em prática, em nossas vidas, porque a benfeitora, Memei, através do Francisco, Cânico, do Xavier, disse, diz para nós, por pior que seja, o seu momento, por maiores, sejam as dificuldades, por mais, que apareça, intransponível, ou de difícil solução, o seu momento, confia-se, não percas, a tua fé, entre as sombras, do mundo, ainda, que teus pés, estejam sangrando, segue, para a frente, erguendo, como luz celeste, acima, de ti mesmo, crê, e trabalha, esforça-te, no bem, e espera, com paciência, tudo passa, e tudo se renova, na terra, mas, o que vem do céu, permanecerá, de todos os infelizes, de todos os infelizes, os mais desditosos, são os que perderam, a confiança em Deus, e em si mesmos, porque o maior infortunio, é sofrer, a privação da fé, e prosseguir vivendo, eleva, pois, o teu olhar, e caminha, luta, e serve, aprende, e adianta-te, brilha, a alvorada, além da noite, eleva, pois, o teu olhar, e caminha, luta, e serve, aprende, e adianta-te, brilha, a alvorada, além da noite, meus queridos irmãos, um beijo no coração, de cada um de vocês, mais uma vez, a minha gratidão, a casa espírita, estrada da luz, aos seus dirigentes, que me convidaram, para estar com vocês, muito obrigado, por você ter me recebido, em sua casa, na sua residência, te convido, para que venha, mais vezes, mesmo que seja, virtualmente, porque, através do pensamento e coração, nós estamos muito próximos, te desejo, uma boa noite, e nós pedimos permissão, para encerrar, a transmissão, dessa palestra, com a prece, com a oração, que Jesus, ele, o mestre, o companheiro, o amigo incondicional, de todas as horas, o amor não amado, mas que por nós, será amado, a partir de agora, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis, carinheiros, em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática, de tudo e qualquer mal, ser conosco o Senhor, hoje e agora, e para todos sempre, e que assim seja. Beijo no coração de todos, muita gratidão, a todos, fiquem com Deus.